Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Os pedestres também devem ser respeitados. Lembre-se, você e muita gente que você ama também atravessam as ruas. Respeite os limites de velocidade. Não tenha tanta pressa. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. E lembre-se.